E vamos desculpar, vamos desculpar, torcedor, é um jogo só, é um jogo só, é a final, nós temos que fazer aquilo ali virar um inferno, nós temos que fazer aquilo ali virar um inferno, depois você bebe cerveja, meu amigo, se o bar tá ruim, você tá reclamando do bar, depois você bebe, depois você reclama da serrinha, depois você chora pelo Serra Dourada, depois você chora do estacionamento, quer colocar o carro lá dentro do lado da ambulância, se deixar tem torcedor, quer colocar o carro lá dentro da ambulância, fica reclamando de estacionamento, larga de ser chorão, larga de chorar, não tem banheiro, vai mijar pra lá depois? mijar na roupa, o sol vai tá quente, vai secar rapidinho vamos no estádio, vamos fazer aquilo lá virar um inferno, vamos ganhar esse título, vamos fazer gol igual nós fizemos contra o Curitiba? vamos encher o estádio, para de ficar botando desculpa, ingresso tá barato, não faz o sócio, porque não quer aí vai ficar chorando, depois você bebe cerveja depois você vai no banheiro se a gente não for na final, no último jogo em casa os caras ganharam de 1x0 só da gente precisou roubar pra ganhar da gente de 1x0 um time que tava lascado esse time é bom? vai ficar com medo de at... ah, pelo amor de Deus eu não quero mais falar de arbitragem, não aquele vagabundo roubou da gente e pronto estamos perdendo até nos bastidores precisa ganhar esse título, cara tem quantos anos que a gente não ganha? dois anos? vai fazer três agora, sei lá? cinco anos quatro anos, né? 2018 o último título não, moço é, o último título foi 2018 então pronto tá vendo? já até esqueci tanto tempo faz precisa, moço ah, pô, vai que tá preocupadinho com o Vila Né não, moço, a gente tem que mandar no terreiro nosso aqui, moço em casa a gente tem que mandar pinheiro, 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 pinheiro e a camisa, bicho e a camisa uai nós vamos tudo morrer a camisa vai ficar aí não parar de ficar enchendo o saque então não adianta não então é igual o Portilho falou hoje ah, pega um time desses aí da Champions League aí que nunca perde esses campeonatos aí que só tem dois times e torce por eles e pronto seja feliz, bicho mas não quer ir no estádio não quer ir no estádio dentro da cidade moço, tem lugar mais fácil no meio da zona nobre da cidade o cara não quer ir no estádio, bicho quatro e meia da tarde no sábado qual que é a desculpa, meu amigo? ingresso a quinze e quanto? uma vez na vida eu não a gente não a gente vai todo dia a gente vai todo jogo do mesmo jeito que eu vou contra o Porai eu vou na final jogo jogo do Goiás pra mim Goiás em Porai e Goiás em Palmeiras é a mesma coisa você quer saber de uma coisa você quer saber de uma coisa o Porai é mais tranquilo que eu fico vazio eu tomo minha cervejinha tranquilo os caras quando enchem os caras que nunca vão em jogo ficam atrapalhando a gente mas depois bebe depois que sair de lá ou bebe domingo, sexta bebe pra comemorar depois, né? ou bebe pra comemorar é, ué tem que bar tem que bar, não sei o que agora não é hora de falar em bar, não, moço fomos assaltados e precisou de assaltar pra poder ganhar de 1 a 0 agora a tensão tá do nosso lado se a torcida não ajudar, meu amigo porque fazer o primeiro gol lá não vai ser fácil não, bicho e não pode tomar nenhum então, cara é hora da torcida mostrar mostrar a força mostrar o Goiás aí perdeu muito espaço no cenário do futebol goiano e brasileiro tanto que tá aí o ranking aí, ó questão do sorteio dos portos não vamos falar agora nós estamos no porte dos fracos né então, perdemos muito espaço, cara muito espaço não conquista espaço, torcedor não conquista espaço sem ganhar esse tipo de coisa aí, não sem avançar na Copa do Brasil devagarzinho mas que der sem ganhar um título goiano é, que foda esse goiano aí lá no final do ano campeão estadual foi o fulano não foi o Goiás entendeu? então eu acho que a gente tem que que valorizar o agora entendeu? a gente precisa ganhar o título agora depois contra o Palmeiras vamos ver o que que vai acontecer sim Tchau.